Existe algo de preconceito, mais um quando se fala em África, como se fosse uma coisa só. É um continente, são 54 países, cada um com a sua originalidade, sua cultura. A África é enorme, são três Europas, três Estados Unidos, quase duas vezes a América do Sul, três vezes e meia o tamanho do Brasil. É claro que isso ia despertar a cobiça, a vontade de explorar, e quanta exploração. Em 1884, em Berlim, na Alemanha, foi feita uma conferência, onde 14 países participaram, 12 da Europa, Estados Unidos e o então Império Otomano. Durante três meses, eles conversaram e dividiram o continente africano. Naquele momento, 80% da África era livre. Trinta anos depois, 90% era controlada pela Europa. Obviamente, não foi discutido se eles tinham direito de fazer isso. O fato é que, a partir dali, se criou uma ideia de que era só chegar na África e se levar o que se quisesse. Embora o mundo branco, rico, tenha uma parte substancial de responsabilidade, da extração de minérios, dos séculos de tráfico de pessoas, a escravidão foi praticada muito também pelo mundo islâmico. E assim como no passado, ainda hoje, uma elice africana, negra, participa e se enriquece com tanta exploração e tanta desigualdade. Tudo começou errado, lá atrás, na maneira de como os países africanos foram criados pelas potências europeias. Repare num mapa. São absurdas linhas retas. Linhas que desconsideravam povos diferentes, com idiomas e culturas diferentes. Até a geografia não foi levada em conta. Era óbvio que isso ia dar problema e seria complicado governar depois. Cerro de 60% de todas as brigas ligadas à fronteiras são na África. Dois terços dos países africanos, em algum momento, estiveram insatisfeitos. E não faltam motivos para insatisfação. Incomoda muito. Eu acredito que isto também deriva de uma certa tendência, de um certo propósito de exclusão do continente, de diminuição, de ressignificação da importância do continente. O continente, mesmo antes da Conferência de Berlim, o continente já era composto por várias nações. Várias nações. Várias nações. Então, é inadmissível que, depois das independências do continente, o continente tem mais de 50 estados soberanos. Estados estados estes, embora nós vamos referir, por exemplo, a partir do Saara para o Cabo, exatamente, embora nós tenhamos, comungamos um aspecto, vamos falar da África Bantu, aspecto que é transversal a toda essa região, que é a questão da testa da pele, partilhamos as características físicas idênticas, nós somos uma região completamente diversa. Somos uma região composta por diversas nações, nações que remontam a períodos anteriores à chegada dos europeus no continente. E isto, quando, tanto na América quanto na Europa, é fundido numa única percepção da África, eu acho que há necessidade de se fazer um esforço, e notamos isso inclusive no Brasil. Eu falava que os angolanos sabem muito sobre o Brasil, tanto por causa das novelas, tanto por causa do acesso aos canais de televisão, as informações dos canais de televisão brasileiros que chegam até Angola com muita facilidade, mas os brasileiros sabem muito pouco, na sua maioria, sabem muito pouco sobre Angola e sobre a África, o continente africano no geral. É verdade que eu tenho interações com intelectuais brasileiros. Exatamente, há uma minoria, a nível da comunidade intelectual brasileira, é óbvio que os intelectuais têm muita informação sobre o continente africano. A larga maioria da população brasileira, e percebe-se isso, vemos nos diálogos, vemos na televisão, vemos nas abordagens, tem uma percepção muito confusa, muito deturpada até, sobre o continente africano. Ao ponto de... Vai lá, falando do livro do Mandela, a ponto de eu já ter visto pessoas que, vai lá, pensavam que o Mandela foi um presidente da África, que salvou a África. Se você pensar na crise de refugiados, a quantidade de pessoas que morrem tentando atravessar o mar Mediterrâneo, deveria ser um escândalo internacional, uma vergonha da humanidade e pouco se fala. É tudo parte do processo da ressignificação do homem africano, embora tenham ocorrido as independências políticas dos países africanos, há um caminho muito longo que deve ser procurido. Em parte, nós não podemos excluir a responsabilidade de nós mesmos, enquanto africanos, do ponto de vista político e governativo, porque, a partir do momento em que as lideranças africanas perceberem que a sua função é proporcionar condições dignas para o seu povo, trabalhar para o desenvolvimento, para a educação, para o bem-estar social do seu povo, nós veremos que o mundo passará a olhar para o africano de uma outra maneira. Porque se nós não nos respeitarmos, o mundo não nos vai respeitar. Então, existe a questão racial? Sim, existe. É crônica, é patológica, é endêmica, é prolongada, mas existem várias formas de combater esta questão racial. É lideranças locais africanas que façam um compromisso com o bem-estar dos povos africanos. Isto é necessário. Nós precisamos olhar para dentro e, quem dera nós, tivéssemos 54 Lulas da Silva no continente africano. Obviamente adaptados à realidade africana, porque o Brasil tem características próprias, uma história própria, tem um cruzamento demográfico, social e cultural de povos provenientes de várias partes do mundo, é verdade. Os países do continente africano têm características também próprias, mas nós precisávamos de muitos Lulas da Silva no continente africano. Na medida em que, a partir do momento em que os líderes africanos perceberem, os líderes, os políticos, as elites, as poucas elites que existem em África, perceberem que de nada serve o poder político, de nada serve a vantagem econômica, se tu estás rodeado de um oceano de pobres miseráveis. Quando se perceber isto, nós certamente deixaremos de morrer na travessia dos oceanos. Porque o principal fenômeno que gerou esta vaga de mortes, de afogamentos no mar Mediterrâneo, que todos nós conhecemos, foi a desestabilização da Líbia por parte da OTAN, por parte de países ocidentais. É só olhamos para a história, quantos africanos morriam no mar Mediterrâneo antes da destruição da Líbia e depois. Os dados estatísticos falam por si. Então, ainda assim, continua a ser, essa vaga de mortes no mar Mediterrâneo, continua a ser resultado da violência do Ocidente contra o africano. Continua a mesma violência, do século XV, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, a mesma violência. Ainda é resultado da mesma violência. Mas nós, digo, aquelas pessoas em África que têm capacidade de fazer a diferença, têm a responsabilidade de mudar a história. Porque se os líderes africanos não mudarem a história de seus países agora, então amanhã serão julgados pelas próximas gerações. A maior mortalidade infantil, a menor expectativa de vida, um nível de pobreza que, segundo o Banco Mundial, chega a ser sete vezes pior do que na América Latina. Os países da África precisariam crescer 5% ao ano só para atender o ritmo de crescimento de suas populações. 7% se quisessem diminuir um pouco a pobreza. Não precisa dizer que os países africanos têm muitas dificuldades para atingir e ter consistência com as exigências desses números. Golpes militares, como os mais recentes, no Níger, no Gabão, já não são tão tolerados como no passado. Mas muitos vivem numa semidemocracia, onde eleições são pouco transparentes e onde também, frequentemente, o regime de um partido vira um governo de um homem só. Líderes que não largam o osso e ficam décadas no poder são comuns na África. A maioria dos países africanos ficou independente no início dos anos 60. Seis décadas depois, pouquíssimos podem dizer que conseguiram dar um nível razoável de vida para as suas populações. Pior, são governos que não criam economias capazes de entregar o mínimo. A África é o continente onde a fome dói mais. Quem visita logo nota algo bem esquisito. Tudo é caro porque o país é pobre. E o país é pobre porque tudo é caro. Um continente desse tamanho, aqui não falta terra boa para a agricultura. Mas dos 48 países da África Negra, os países que ficam abaixo do deserto do Saara, 35 têm que importar comida. A agricultura ficou muito sofisticada tecnologicamente, mas os países da África, de uma maneira geral, não acompanharam esse progresso. E talvez seja essa relação com o agronegócio brasileiro que interessa mais hoje aos países africanos. É verdade que nós, em Angola, precisamos muito da experiência, tanto do ponto de vista agrário, industrial, que o Brasil já atingiu. E os empresários brasileiros têm aqui, em Angola, um vasto espaço, um vasto mercado para investimento. Inicialmente, olhando para a realidade atual do país, e o Brasil tem muita experiência nisso, na pequena indústria transformadora, por exemplo, começando pelo agronegócio, a pequena indústria transformadora, daria muito resultado, porque, para ter uma ideia, nós temos, às vezes, mesmo a nível da produção agrícola local, produtos que se deterioram, porque não existem, não só vias de escoamento, como também não existem ferramentas de transformação desses produtos. Então, o empresário brasileiro que tiver a audácia, a coragem de investir em Angola, em pequenas indústrias transformadoras, terá sucesso absoluto. Eu não falo da mega indústria, da grande indústria, não, pequenas indústrias transformadoras. E o agronegócio é importante muito. Exatamente. Para alimentar o povo, porque nós estamos diante de um desafio que é elementar, que é o desafio da necessidade de produção, de autossuficiência alimentar. E o Brasil tem experiência e pode ajudar, ajudar com quem diz, os empresários brasileiros podem vir cá e investir, ganhar dinheiro na questão da agricultura, porque quando faltar o petróleo, quando faltar o diamante, Angola continuará a ter terras, terras, aráveis. Evidentemente que precisa ter um programa nacional, possivelmente via cooperação técnica, que tem sido falado muito nos últimos dias, nesse momento de reaproximação dos dois países, que não era para ser reaproximação, evidentemente, mas uma reaproximação. Isso enche de esperança, não só a comunidade brasileira, o povo angolano olha com muito bons olhos. Teve uma época das grandes obras aqui, as grandes companhias de engenharia, Odebrecht, muita coisa foi feita por brasileiro aqui em Angola, né? Exatamente, muita coisa foi feita por brasileiro, havia na época um projeto de uma região, que hoje é o Talatona, consolidada já hoje, muito diferente do que era o resto das construções, uma cara de Brasil, né? Com grandes condomínios, com grandes prédios, né? Uma urbanização, as grandes construtoras brasileiras à frente, outras regiões da cidade começaram a seguir também esse padrão, o primeiro shopping center, que aí traz um modelo de consumo, com a loja oficial, daquele chinelo famoso que todo mundo adora aqui, e trazendo muito a questão da brasilidade nossa, do dia a dia, né? Então, houve esse período de uma grande transformação, e já se vão 20 anos, e hoje a gente vê, assim, que ficou uma herança muito positiva daquele período que tinha uma presença muito forte brasileira. E por que mudou? E por que está agora? Porque realmente refluiu isso demais, e agora está se tentando começar de novo, né? Exato. E aí, uma pergunta que se faz há alguns anos, onde estão os produtos brasileiros? E às vezes a gente fica perguntando, mas por que não vem? Por exemplo, assim, a gente cita o exemplo da bolacha de supermercado. Quando chega uma música de chocolate, recheada, muito gostosa, acaba, todo mundo gosta. Há uma tendência natural deles gostarem dos produtos brasileiros. Mamá, 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 mamá! Mamá, mamá, mamãe? Mas para papai, o presidente Lula tem um apelido em Angola, pai grande. Para os mais pobres, que são a linda de maioria, o posicionamento crítico dele contra a desigualdade e a favor dos mais humildes faz de Lula um representante dos que na África não tem voz. Desde o primeiro mandato dele, em 2003, que Lula busca uma aproximação maior com países onde quase tudo pode ser construído, onde as oportunidades de negócios são enormes. Claro que agora o Brasil tem que enfrentar um adversário peso pesado. A China entrou na África com tudo. É difícil competir, mas tem jogo. Nós estamos querendo exportar para Angola. Nós estamos querendo fazer uma cooperação com Angola, onde as empresas venham aqui, trabalhar aqui, ganhar seu dinheiro, óbvio, mas com os angolanos trabalhando, gerando emprego. E nesse sentido, nós fizemos um encontro de ontem. Nós pensávamos que iríamos fazer um encontro com no máximo 200 empresários. Estabelecemos o lugar de um auditório, colocamos cadeiras e a coisa foi ganhar uma dimensão tal, mesmo em menos de duas semanas o trabalho. E ontem de manhã nós estávamos com uma conta ainda perto de 400 empresários, quando eu fui informar o presidente, mas o evento alcançou 800 empresários de parte a parte. Foi uma coisa extraordinária. Já foi o quinto evento que nós fizemos acompanhando o presidente, começou na Argentina, depois teve em Portugal, teve na Espanha, tivemos na China, mas o maior de todos eles aconteceu ontem. E foi uma coisa extraordinária, porque na conversa com os empresários há uma disposição enorme de todos os segmentos de montarem alguma unidade de aqui e não atrás apenas de vender produto aqui. E acho que o investimento angolano no Brasil vai crescer, mas o investimento de empresas brasileiras aqui, depois dessa missão, vai crescer bastante. O evento teve, então, mais de 800 empresários, a gente sabe, porque nós sabíamos quantas cadeiras tinham e quantas pessoas estavam em pé. Então, foi um trabalho feito junto com o Itamaraty, foi um trabalho feito junto com a Embaixada aqui, e eu queria muito cumprimentar o time do Itamaraty, da Embaixada, ministro Mauro, que o senhor me chamou lá para uma reunião e nós começamos a discutir. E aí, o que eu quero deixar também aqui muito registrado é que, lamentavelmente, o Brasil manteve relação diplomática com a Angola, mas ele deixou num descaso total todo e qualquer entendimento no sentido de estimular que acontecesse comércio, fluxo de comércio exterior. A Angola, nesse período, pagou toda a dívida que tinha com o Brasil, honrou, antecipadamente, é bom que se diga presidente, eles anteciparam os pagamentos, ou seja, um país que tem uma plena liquidez com o Brasil e nessa ausência do Brasil aqui na África, a China chegou, a Índia chegou, a Turquia chegou e o Brasil perdeu muito espaço. Mas, com o presidente Lula de volta, com o Brasil de volta, certamente, pelas afinidades que tem o compromisso histórico, o Brasil vai saber aproveitar esse espaço, mas do ponto de vista humano. Outro problema dramático para a África é a questão do meio ambiente. A África só produz 3% das emissões e já sofre muito com o aquecimento e as mudanças climáticas. Vai ter uma agricultura devastada. Isso obriga populações inteiras a um processo de migração inevitável, já que sem comida e sem água é impossível viver. Para um continente onde sobreviver é uma luta cotidiana para a maioria, acrescentar mais uma razão para o desespero é cruel demais. Além disso, a África é diferente num ponto muito importante. A média de idade no continente é de apenas 19 anos. É de longe o continente mais jovem, o que, de certa forma, mais tem razão para pensar e se preocupar com o futuro. Mas que futuro? A participação da África no comércio global é só 3%. O Banco Mundial quer triplicar esse número e o Brasil tem tudo para ser um dos principais parceiros da África no século XXI. Eu, quando eu tomei posse em 2003, eu dizia para o meu amigo Celso Amorim que era preciso que a gente mudasse a geografia econômica do mundo, fazendo com que o Brasil deixasse de olhar apenas para a Europa e apenas para os Estados Unidos e que o Brasil olhasse para o mapa mundo como um todo. O Brasil está de frente para o continente africano e está de costa para a América Latina. Então, o milagre que nós fizemos para melhorar a relação foi virar de frente para a América Latina e ficar de frente enxergando o continente africano. É por isso que eu fiz tantas viagens a África, abrimos 19 embaixadas novas no continente africano. Tentamos estabelecer uma política de mostrar que um país grande como o Brasil pode ser generoso e ter determinadas ações que significam solidariedade plena. Foi por isso que nós fizemos uma escola à distância em Moçambique que chegou a ter 900 alunos. Foi por isso que nós fizemos uma fábrica dentro de retrovirais de Moçambique para produzir remédios para combater a área em toda a Europa. Foi por isso que a gente levou a Embrapa para a Gana na perspectiva de que a gente pudesse dar a savana africana no mesmo tratamento que temos no Cerrado Brasileiro e transformar a savana africana num grande polo produtor de alimento inclusive pelos próprios empresários brasileiros que quisessem investir porque da África para a Europa tem umas vantagens comerciais que do Brasil para a Europa não tem. Mas tudo isso fez com que a gente abrisse um pouco o Brasil para o mundo e isso acabou. De repente isso tudo terminou e nós estamos recomeçando a construir essa relação do Brasil com o mundo. E nós não temos preferência para conversar. Nós vamos conversar com quem nós achamos que é preciso conversar. A África logo, logo estará com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um PIB de quase 4 trilhões e 300 bilhões de reais. É um país que, é um continente que na medida que receba ajudas dos fundos internacionais e dos países ricos e resolver parte do problema energético que tem no continente africano, isso aqui vai dar um salto de qualidade extraordinário no setor produtivo, seja agrícola ou seja da própria indústria. O continente africano tem 54 países que gostam do Brasil. Gostam do Brasil. Eles sabem da nossa origem. Eles sabem que 350 anos de escravidão deixou muita coisa na nossa cultura, na nossa história. Alguns não querem entender, mas eu tenho isso como parte da minha vida. O Brasil tem que apostar na sua relação com o continente africano, com todos os países, sobretudo com os mais próximos. E uma última coisa, o Shoah, é que para cuidar dos iguais, para cuidar das pessoas que têm menos, precisa ter muito, muito, muito coração. Não é só cabeça. cabeça. Você tem que ter sentimento. Se você tiver sentimento, você é capaz de sensibilizar com o cara que está deitado na rua quando você passa para o seu carro. Se você não tem, você nem olha para o lado. Então, olhar para as pessoas que têm mais proximidade com você é uma obrigação nossa. Então, é por isso que eu gosto. sinto um prazer imenso de visitar e quero visitar muitos países africanos a partir do ano que vem. Eu quero fazer uma campanha mundial contra desigualdade. A maior campanha. E eu só vou conseguir sucesso se eu conseguir fazer você ficar indignado. Se eu conseguir fazer o Mauro ficar indignado. Se eu conseguir fazer esse moço perdendo do Sebrae, que é um bom salário, indignado. Ele tem que ser indignado, ele tem que todo falar eu não posso ter tudo enquanto o meu vizinho não tem nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou estender a mão. Sabe, na verdade é uma campanha de indignação dos que têm para que se preocupem com aqueles que têm. Eu quando vejo aquela propaganda na televisão dos Méticos Sem Fronteira, de vez de quando a gente pergunta você está chorando. É inacreditável. É lindo que tem tecnologia, ter genética, produz alimentos. Você vê aquelas crianças esqueléticas morrendo e os médicos vão ter pedido um real. Um real? Quem é que não pode dar um real? As pessoas não dão porque não toca nelas. E eu quero tentar fazer isso tocar nas pessoas. Tem que tocar. Se você não sentir no coração, você não se mexe. uma maior aproximação com a África tem todo sentido em termos de comércio, crescimento, oportunidades. Mas depois de cerca de 60 anos de independência de tantos países africanos, não se pode esconder as dificuldades de se fazer negócio aqui nesse continente. Mas o Brasil tem uma grande vantagem. História, raça, cultura comuns. O Brasil no mundo? Esse também é o nosso mundo. O Brasil